Você sabe quem é o inimigo número um de Israel hoje, falando de pessoa? Nós sabemos que o Irã, nós sabemos que há o Líbano, a Síria, existem vários inimigos. Mas falando de pessoa, é o líder do grupo da organização T, do RAN+. O nome dele é Ia Yassinwar, e ele falou, pessoal, pela primeira vez desde o início do conflito, no dia 7 de outubro. Ele deu uma declaração pública sobre tudo o que está acontecendo, cerca de dois meses depois que ele veio a público falando acerca disso que aconteceu, certo? E é claro que isso ia dar repercussão, como deu repercussão em jornais de Israel, primeiramente, né? Porque é o inimigo número um de Israel falando, certo? E, obviamente, jornais do mundo inteiro. Então, fica comigo até o final. Vamos ver aqui as falas do inimigo número um de Israel na sua pessoa. Lembrando que Israel está caçando-o, certo? Há... ninguém sabe onde ele está, né? Obviamente, porque se Israel soubesse onde ele estaria, Israel já teria eliminado. Mas há uma suposição, certo? Que ele esteja escondido ali nas redes de túneis subterrâneos da faixa de Gaza. Mas não é confirmado. E, claro, né? Se Israel soubesse, ele não estaria mais nesse mundo, tá? Vamos ver aqui, fica comigo até o final. São oito minutinhos aqui de muita informação. Deixa aqui o seu Ahav, deixa o seu gostei. Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça, é de verdade, tá bom? Muito obrigado. Agradeço demais a todos vocês que deixam esse mínimo gesto. E também, curso de hebraico aqui. Se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber pra começar o seu hebraico e do conforto da sua casa, novos depoimentos de alunos, nova página de informações, tudo bonitinho aqui pra você, tá? Bom, é claro, né, pessoal, que ele ia falar acerca da organização TE, organização de homens maus. Então vamos aqui às falas, olha só. Ele disse que o grupo não se submeterá às condições da ocupação. Eles chamam Israel de ocupação, tá? O nosso exército, certo? Vão destruir o exército de ocupação. E estão a caminho de esmagá-los, certo? E também, isso falando do grupo, falando em relação ao exército de Israel, tá? E o líder aí do grupo de homens maus, também disse que as tropas israelenses estão sofrendo pesadas perdas em vidas e em equipamentos. Sobre isso, sobre isso, hoje é dia 27 de dezembro, se eu não me engano, o número de soldados que caíram em batalha, se eu não me engano, está em 164. Deixa eu ver aqui certinho. É que Israel está em duas frentes, né, pessoal? Na faixa de Gaza, lá no sul e lá no norte. Então, eu vou ver aqui, peraí. Exatamente, 164 soldados israelenses caíram, isso é informação do próprio exército de Israel, tá? Caíram em batalha desde o dia lá, do dia... De quando Israel começou essa ofensiva, tá? Então, apenas um adendo aqui, né, porque esse líder do Han mais disse que Israel está sofrendo pesadas perdas. Se há alguma verdade nas falas aqui desse líder, é que realmente Israel realmente está sofrendo perdas, certo? São 164 e Israel está em um conflito, né, pessoal? Israel está avançando ali as suas linhas dentro da faixa de Gaza e perdendo aí, já perdeu 164 soldados desde então, certo? Mas, as falas aqui do líder, né, que o grupo, a organização T, está a caminho de esmagar o exército israelense, Isso, não sei, hein, é complicado porque Israel, é difícil comparar, né, Israel é um país, um estado, que tem uma infraestrutura militar muito grande contra essa organização terror, tracinho, 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 rista, que recebe aí ajuda de alguns países, né, Então, é difícil, né, Israel está muito acima do que esse grupo. Bom, não se esperava algo diferente, né, pessoal? É claro que o líder dessa organização ia dizer que, olha, estamos vencendo, nós vamos destruir o inimigo, nós vamos esmagar o inimigo, eles estão sofrendo muitas perdas, é claro que ele ia falar isso, né, ele não ia falar, olha, realmente está complicado para nós, é questão de tempo para a gente perder isso, ele não ia falar isso, né, até por conta do bril aí dos combatentes, né, ou dos terror, tracinho, 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 que estão ali, é, literalmente, é, na frente de batalha. Bom, não se sabe onde ele está, né, ele é o inimigo número um de Israel hoje, certo? Israel está nessa ofensiva ali na faixa de Gaza para tentar desmantelar esse grupo. Por diversas vezes o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, falou que o objetivo de Israel é eliminar esse grupo e recuperar os reféns, certo? E aí, é, ele aparece pela primeira vez, é, falando, eu acho que ele tinha ido, se eu não me engano, eu não sei se foi ele, é porque, é, dentro dessa, dentro dessa organização T, é, existem vários cargos, né, existem vários cargos, né, ele é o líder do grupo, certo? Mas existe um outro líder que é a ala política, ou, aí, outro líder que é a ala financeira, então, mas ele realmente é o líder, vamos dizer assim, número um, que Israel está atrás procurando ele, né, então, é, vamos ver aqui, é, como que vai ficar isso, tá bom? É isso, deixa aqui nos comentários o que que você achou da declaração dele, qual é a sua opinião, tá? E deixa aqui nos comentários, quero muito saber o que que você pensa sobre isso. Vejo demais vídeos, tem bastante assunto interessante aqui, são sempre três vídeos por dia com muito conteúdo, às vezes quatro, né, tá saindo tanta coisa, que aí, é, tem dias que eu decido fazer quatro vídeos, tá bom? Estou melhorando, muito obrigado a todos que estão mandando aí, é, receitas caseiras, tá bom? Muito obrigado, não estou 100% ainda, mas, enfim, é, muito obrigado, baixa aqui os três e-books, completamente gratuito de hebraico aqui pra você, tá bom? E te vejo aí no próximo vídeo, fique na paz, shalom, shalom, molehi traot, que significa paz e até breve, tchau, tchau.